Muito bom dia, bom dia e a paz de Cristo para todos vocês viu Calor da Bahia por cá, Vale do Aço e Patinga Ó, a direita aqui tá aí Patingão hein, estádio Onde eu tive duas oportunidades de assistir jogos Um foi o jogo de Flamengo e Patinga Eu acho, eu não me recordo bem, mas acho que era pela Copa do Brasil Não lembro bem o ano, se foi em 2006, 2007, 2008, não sei Tem um tempinho bom hein Aí, nessa oportunidade de assistir esse jogo aí Foi muito bom viu E eu acredito, não lembro bem, sou fraco de memória Acho que foi um a um o jogo O Flamengo tava ganhando No finalzinho do jogo Porque a Manducaia empatou o jogo ali E lembro bem também de um outro jogo aí Que não me recordo, não é boa lembrança não viu Flamengo e Atlético aí E nessa ocasião o Flamengo levou uma sacola cheia pra casa viu Mas estamos por cá Mas estamos por cá Patinga aqui, Vale do Aço viu Cabeça apontada e direcionada aí, sentido Belo Horizonte Dando um de continuidade aí Curitiba e Santa Catarina A cidade aqui, ela é muito linda É assim, e rica viu Rica, é uma cidade muito boa Com desenvolvimento bacana demais da conta viu Pra quem tá trafegando aqui Pra quem tá andando aqui Do lado esquerdo Tá vendo os trens carregando minério de ferro aqui À esquerda E nós vamos rompendo por aqui viu Vou cortar esse vídeo aqui Porque Porque Vou fazer continuidade no vídeo aí de outros lugares Ainda Pra completar esse vídeo de hoje aí né Mostrando aqui um pedacinho da região de BH Minas Gerais, Belo Horizonte O cara atravessando de baixo da passarela É doido Correndo a pista por debaixo da passarela Tem base um negócio desse Então, tô por cá viu BH Vou deixar um aviãozinho aqui pra um amigo aí Seguidor do canal aqui de BH Maxwell São vários os amigos e seguidores também né Mas só que eu já falei nome de alguns aí em outros vídeos E também irei falar no decorrer dos próximos vídeos Mas hoje Maxwell Maxwell Max vai vendo É Saudade dessa região Aqui praticamente é um quintal meu aqui Porque eu conheço tudo muito bem aqui graças a Deus Trabalhei aqui por muitos anos aí Onde eu tive um aprendizado muito bom E foi maravilhoso aquele período que eu vivi aqui em Belo Horizonte, Contagem, Betim Essa região aí Foi muito bacana Foi muito bacana Aí hoje eu tô por cá De passagem A rapaziada aí vão questionar por que que eu não Por que que eu não fui na casa de um, na casa de outro, na casa de um, na casa de outro Eu já vou deixar bem claro aqui que O tempo não permite E a amizade aqui São muitos amigos, entendeu E se eu fosse realmente tirar tempo pra ir na casa de cada um aí Ou ficar um tempo com cada um Teria que ter um mês Um mês de folga Então Fica descartada a chance aí E a possibilidade de poder estar visitando a rapaziada aí Dessa vez Quem sabe da próxima a gente vai visitar um tanto aí Em outra viagem visita outros E assim vai Bem à esquerda aqui também Tem lembranças muito boas aí do período que eu trabalhava aqui Tinha uma empresa aí Tinha, não tem Uma empresa aí atrás aí Que é onde eu prestava serviço E era bacana demais o período aí O trabalho por aí Anel rodoviário de Belo Horizonte Esse é o palco Anel rodoviário Aqui é onde que liga aí A região que eu venho aí da Bahia, né Tô vindo da Bahia E o Espírito Santo também fica pra trás aí E a gente chega por aqui E daqui tem continuidade pra frente aí Tem as saídas, né Saída pra Sete Lagos Aí Montes Claro E Goiânia Brasília Mais pra frente Um pouco Tem a saída aí Sentir de São Paulo Que é a que eu vou E seguir reto Toda vida reto Rio de Janeiro E região Copiou? Eu não posso Continuar falando mais No vídeo Mostrando a região Do BH aqui Porque o vídeo Ficaria muito longo, viu Mas Finalizo aqui Com gostinho de vontade De querer gravar aqui 30, 40 minutos aí Mas o vídeo Ficaria muito extenso Então por essa razão Tô encerrando aqui agora E a todos vocês Fiquem na paz Fiquem com Deus Tchau Obrigado